Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Cão Inobis, eu estou de volta aqui com ele galera. E aí manos, hoje Alanios ninjinha loiro. Exatamente rapaz, mais uma semana, mais um trailer de King of Fighters para a gente poder acompanhar aqui neste canal maravilhoso que é o Melu, onde estamos cobrindo aí não só Mortal Kombat, mas outros jogos de luta também entre outros jogos que vamos trazer no futuro para vocês, mas hoje é dia de assistirmos, reagirmos e comentarmos ao nosso querido Andy Bogard, que está retornando aí também no King of Fighters XV rapaz. E se você quer ver esse trailer com a gente aqui, os nossos comentários a respeito, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos galera, é uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam do nosso sorteio da roxinha galera que está rolando para vocês ganharem uma miniatura da máscara do Scorpion com uma base personalizada do Meia Lua. Basta você acessar o link no comentário fixado aqui, lá da nossa roxinha do Swift, e se tornar um sub de graça se você tiver Prime Video aí vinculado à sua conta do Swift cara. É que nem o Netflix, você pode vincular a conta lá, fazer um sub de graça, você não paga nada, entendeu? E concorre a esses sorteios deliciosos. Então, Alanios, sem mais delongas cara, estou nervoso, estou empolgado, vamos conferir esse negócio aqui porque King of Fighters está muito da hora. Desde o Fatal Fury 1 eu jogo com o Andy cara, é um dos personagens que eu mais gosto, é um dos que eu mais jogo. Vamos lá, achei que ia vir o Terry, veio o Andy, vamos ver o que que tem. Exatamente, cara, agora o trailer está devidamente aparecendo aí na tela para vocês, estava uma telinha meio preta na hora que eu troquei o negócio aqui, mas tudo bem. Vamos lá, Alanios, sem mais delongas, meu amigo, taca ali o play e vamos conferir esse negócio aqui. Mano. Nossa senhora, já começa assim? Já começou assim já. Olha que louco, cara. Da hora, mano, o design dele, eu não lembro o design dele, mano. Tá bonitão, meu caralho, velho. Ah, Alanios gambou, hein. Mano. Nossa senhora. Que isso? Caralho, King, velho. Tá bonitão demais, velho. Nossa, os ataques dele são bem brutos, hein, velho. Erra. Olha aí. Olha que da hora. Quando estava preso. Nossa, que louco, velho. Nossa, irmão, velho. Bom, eles reciclaram o especial do KOF 13 lá. Mas, mano, esse Andy está muito bonito, velho. Vocês estão reparando aí que Alanios ficou mais impressionado com a aparência do garoto do que com o gameplay, né? Mano, a última versão que eles fizeram do Andy, ele estava magrelo, estava meio estranho. Nessa daí ele está muito bonitão, está forte. Está o ninja que eu sempre quis ver, mano. Curti demais o design desse Andy, mano. Olha, olha essa cara. Jesus, Alanios apaixonado aqui com vocês, galera. É isso aí. Olha isso, mano. Andy, casa comigo. Eu não lembro do design dele, assim, não, cara, nos jogos anteriores e tal, mas eu achei da hora, mano. Está muito louco. Principalmente o gameplay dele. Os ataques dele, uns ataques meio brutos, jogando o cara lá no outro canto da tela, velho. Cacete, irmão. É, eu percebi que o gameplay dele ficou muito parecido com o do KOF 13. Tem alguns especiais e tal. Tem um especial ali da magia que me lembra muito algo que eu vi... Bom, é alguma coisa que eu vi em algum outro KOF e talvez até no Real Bolt Fatal Fury da vida. Eu acho que ele tem uma versão do Real Bolt Fatal Fury 2. Olha isso, mano. Eu não sei se no Real Bolt Fatal Fury 2 ou se é na versão especial dele, que tem no Real Bolt especial, que ele manda esse golpe, né? Que ele manda a magia e depois manda outra com força ali, segurando. E eles colocaram esse golpe nele. Você viu? O projétil passou por dentro de uma magia do Shunei ali? Interessante esse negócio. Olha o Shoryuken dele. É, o Shoryuken dando de baixo pra cima. Clássico. Em algumas versões ele tem um que ele vai girando de cima pra baixo, dando vários hits. Ah, isso aí ele fez pra você, Alainzó. Isso aí ele fez pra você, mexendo o cabelinho, entendeu? Tá vendo? Essa é a magia aí que eu já vi em algum outro lugar, com certeza. Cara, da hora, mano. Ele manda uma espécie de poder ali que vai dando hit no cara e depois ele completa com uma porrada no final. É muito da hora, estilão ninja dele, né, bicho? Esse especial do Chorre Padam dele tá muito legal. É, geralmente é fogo que eles fazem em volta, eles colocaram uma energia ali. Gostei demais. A movimentação dele, do Zanei, que tá da hora. Os golpes ali, os normais, nada muito diferente. Esse cancel, eu usei ele muito no 13, não sei se no 14 tem com o Radan de novo, dessa vez completo. O que foi isso aí que ele parou no alto, cara? Será que ele tem um cancel no meio? Porque você viu que ele não cai de pé? No alto ele dá uma bolinha e ele cai depois e continua batendo. Será que ele deve ter algum cancelamento no meio do golpe também? Ele jogou o oponente pra cima tempo suficiente dele conseguir dar uma porrada a mais ali. Geralmente, quando ele faz esse golpe, o cara voa, mas ele tem um tempo de recuperação que ele cai no chão e tem um tempo de recuperação pra ele levantar. Não dá pra você emendar o combo. Ali ele deu um rolamento no ar antes de cair. Eu achei legal isso. Eles mudaram a animação do golpe ou agora tem uma possibilidade de você cancelar no começo ou no fim. Caramba, mano. Esse especial no final da cocô-tuvelada ficou muito da hora, né? Ficou da hora pra caramba, né, mano? Dá pra poder até sentir a pancada pegando ali. Achei muito da hora que ele utilizando o projétil, ele taca aqui, vai batendo no personagem, dando hits, hits, hits e ele continua o combo logo em seguida, mano. Ele emenda o especial no final, que eles estão no canto ainda. Eu gostei bastante do que eles mostraram no Andy. O design dele tá sensacional, cara. Colocaram um design mais musculoso, mais encorpado, igual você comentou, né? Que ele não era mais magrinho e tudo. É, no 14 ele tá estranho, cara. Eu acho que fiquei muito contente, porque em todas as versões, a gente tem uma aparência do Andy que ele é o irmão bonitinho, sabe? Do Terry ali. No 11 ele tá mais magrinho e tal. Ele não tá à altura dos outros personagens. Parece até que ele é mais fraco, sabe? A Mai Chiranui ali, você viu? Aqui, ó. A Mai Chiranui, rapaz, aparecendo aí, ó. A gente tinha visto ela só no trailer de anúncio do King of Fighters e aqui a gente tá vendo um pouco mais dela, tá vendo? Pode ser que ela seja uma das próximas a serem apresentadas aí. Eu acho que na semana que vem deve ir o Terry. É, eu também acho. Já veio o Joe, né? Na anterior, aí o Terry fica muito cagando. Exatamente. Daí eles formam o trio já de uma vez, né? Aí eu acho que na próxima semana pode ser que eles já comecem a apresentar, por exemplo, a Mai, que é uma personagem bastante popular dentro do Coff também. Pode pegar ela pra trazer, por exemplo, o time das lutadoras, né? O Woman Fighters, sim, que sempre tem. Mas é isso daí, cara. Eu achei muito da hora o gameplay do Andy. Não lembrava muita coisa do personagem assim. Curti bastante o estilo dele dentro do que eles estão propondo no King of Fighters 15 aí. Cara, tá bem da hora. E eu quero ver mais, mano. Quero ver bem mais, assim. Tomara que depois que eles apresentarem esses personagens pra nós, eles façam um showcase de mais combos, mais coisas que os personagens podem fazer. Inclusive trazer as mecânicas novas que eles vão implementar pra parada, que eles já soltaram a bola aí pra nós, entendeu? Bom, eu gostei bastante do Andy, sempre foi um dos meus personagens favoritos, eu gosto mais dele do que do Terry e tô motivado a jogar com ele de novo quando saiu o Coffee 15. Principalmente porque tá mais bonito, né, Alanis? Sem dúvida. Tô ovulando aqui. Bom, gente. Então é isso. Com esse comentário final do Alanis aí, dele estar ovulando por conta do Andy Bogart, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo do Coffee, trazendo pra vocês mais um personagem, comentando, reagindo ao Taylor aqui, e principalmente vendo o Alanis encontrando o amor da sua vida, que é uma coisa muito importante também, né, dentro aqui dos vídeos do Meia Lua, dentro da nossa vida, entende? Quem diria, não? Pois é, cara. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo isso, inclusive do Alanis, entendeu? É muito interessante também a opinião de vocês. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, sedoso, molhado, a poupinha esquerda e direita de causa de vocês. Até mais. E... Tchau, tchau.